Ok, boa tarde mais uma vez, então vou convidar o Fernando para esta sessão, acho que o Fernando pode apresentar e faça a palavra, ok, obrigada. Obrigado Sheila, bom dia, boa tarde participantes, como a Sheila já introduziu, é que se fala Fernando Inácio, faço parte aqui da equipe da Saudígitos, ISP Moçambique, e hoje estaremos juntos a dar início a esta questão de análise de dados individuais do Tracker. Só para confirmar, peço confirmar se conseguem ver a tela, que é a apresentação. Sim, conseguimos. Bem, obrigado. A sessão de hoje é muito mais prática, então acho que antes de iniciar, pedir aos participantes que podemos dividir isso em dois momentos. Primeiro vamos acompanhar as demonstrações, acompanhamos todos e os que tiveram já os dispositivos prontos, já conseguiram fazer o login no aplicativo Tegas 2 Capture, acho que ficou essa recomendação ontem e também hoje no Slack, o David colocou lá algumas instruções de como podiam baixar o aplicativo e fazer o login na instância. Então, os que tiveram um dispositivo Android por perto e poderem seguir, então eram fazer isso no segundo momento. Ok? Volto a repetir, primeiro a demonstração, vamos dividir essas demonstrações em quatro momentos e no final da demonstração vamos replicar para ver se conseguimos ter o mesmo resultado, conseguimos seguir a questão, estamos juntos, os microfones estão habilitados, qualquer coisa é só levantar a mão e mandar mensagem aqui no bate. Ok, para esta primeira sessão, sessão do dia de hoje, era dividida em duas partes, primeiro iremos ver a análise no Android, ou seja, no aplicativo Android, como é que são feitas, a Sheila já havia tentado alguns aspectos sobre a análise de dados individuais no dispositivo Android, então iremos fazer aqui alguns exemplos, iremos exercitar um bocado para ver como é que isto funciona. Os objetivos desta primeira sessão estão divididos em dois, que é primeiro demonstrar como os mapas são apresentados no programa Tracker e como é que é feita a utilização de elementos como o carrossel, a navegação para localização, camadas de mapas e localização atual do utilizador. Num segundo ponto, entender como funcionam as análises das TIs, que são as entidades que são rastreadas, neste caso são pessoas, que estão tratadas de pessoas, pacientes, são rastreadas para os programas de Covid, por exemplo, mas isso pode aplicar para qualquer outro programa em que existe o rastreio de uma entidade. Ok? Não sei se até aqui este ponto há alguma questão, se não vou já partilhar a tela do meu dispositivo Android. Se me permitem, não sei se conseguem visualizar o dispositivo Android. Eu vou aqui selecionar o aplicativo DHS2, que já se encontra alogado na instância. Primeiro nós iremos visitar, fazer uma revisão aqui dos mapas e para tal iremos usar aqui o programa de rastreio, rastreio de contatos e acompanhamento de Covid, neste caso, que esta lista é o segundo, o segundo programa aqui na instância, e quando vem a Covid, registro de contatos e acompanhamento. Então seleciono o programa, como a Sheila já havia mostrado, como pode ser feita essa seleção. Então, eu trajo aqui uma lista de todos os registros que foram feitos para este programa, ou seja, todos aqueles que são os contatos de utentes ou de pessoas ou de pacientes que tiveram, que foram testadas positivo com Covid. Então, este programa faz o registro daquilo que são os contatos destes pacientes ou destas pessoas. Então, num primeiro momento, ele traz aqui a lista nominal com alguns detalhes. Se nós clicamos nesta seta, em cada uma destas abas, nós clicamos aqui, então expandimos, temos detalhes de cada um dos registros, data de nascimento, nome, sexo, apelido, o ID de contato e em que unidade sanitária este registro foi feito. Ok? Então, esta é a primeira visualização que nós temos, a lista nominal dos registros. Então, nós pretendemos visualizar estes registros no mapa, ok? Nós aqui temos cada um dos registros, nós podemos aceder e ter acesso aos detalhes, mas nós queremos visualizar estes registros no mapa, como é que eles encontram os dispersos no mapa. Para tal, não sei se consegue ver aqui o cursor, para tal, na parte inferior da tela, no lado direito, tem este ícone, ok? Então, se clicamos no ícone, então ele vai puxar toda a informação referente à localização dos registros que nós temos. Então, dependendo daquilo que é a conectividade à internet e o número de registros que nós temos armazenados no nosso dispositivo, então isto é que vai determinar o tempo que esse mapa irá carregar, ok? Então, para mim aqui levou alguns segundos, então, fazendo isto, nós temos aqui a visualização daquilo que são todos aqueles registros que nós vimos na lista anterior, mas neste momento estão apresentadas no mapa, né? Nós podemos fazer aqui zoom in, zoom out, ou seja, aproximamos ou bastamos, de acordo com aquilo que nós pretendemos visualizar. Ok? Então, logo aqui abaixo, nós temos aqui informação em forma de carrossel, ou seja, se eu arrasto estes, estes, estes cartões, estes cartões, né? Então, vou arrastando aqui o carrossel. Então, ele traz aqui, da mesma forma como trazia esta informação na lista, neste momento ele traz, além dos detalhes aqui do contato, traz também a sua localização no mapa. Ok? Então, nós podemos ir navegando e ir visualizando aquilo que é a localização destes registros, registros no mapa. Ok? Então, se nós fazemos a localização do paciente ou do contato, nós pretendemos visualizar a informação, nós podemos clicar no card, neste cartão, ok? esta caixa preta que vem aqui abaixo, clicamos e ele nos leva àquilo que é o dashboard, ou seja, a tela do paciente, que tem os detalhes desde a sua inscrição e os eventos que foram, que são, que são, que são associados a este paciente ou a este contato. Ok? Então, clicando aqui, acho que a Sheila já havia mostrado todos estes aspectos, os ícones e como é que nós podemos aceder os eventos e olhar para aqueles detalhes. Então, não vamos muito por aí, podemos voltar, só para mostrar como é que nós podemos aceder aos dados do contato ou do paciente através dos registros no mapa. Ok? Então, clico aqui nesta seta, ok? Aqui onde está o meu cursor, aqui no canto superior à esquerda, para voltar, para voltar ao mapa. Ok? Então, esta é a navegação que nós podemos fazer pelo mapa para localizar aquilo que são os nossos contactos, aquilo que são os nossos pacientes, aquilo que são as entidades que nós pretendemos rastrear. Então, indo afastando, fazendo aqui o zoom, diminuindo o zoom, nós podemos ir vendo aquilo que são os registros próximos uns aos outros e a forma como eles estão dispersos e também estão distribuídos ao longo do mapa. Ok? Eu não sei se... Vou pedir aqui aos colegas para confirmar. Deixa só revisar aqui. Ok. Então, se tiver alguma dúvida, penso que um dos colegas interrompa para dar espaço, quer de forma acompanhável. Não vamos fazer, não vamos acompanhar replicando, mas se tiver alguma dúvida, algo que passou assim despercebido, podem sempre mandar mensagem no Slack, os colegas aqui irão informar. Ok? Então, depois de mostrar como é que é feita esta navegação, primeiro, como localizarmos os registros no mapa e como é que selecionarmos o registro para ter acesso aos detalhes dos eventos e da descrição deste paciente, deste contacto, nós podemos também, além de visualizar os registros assim de forma individualizada, nós podemos mudar a forma como estes registros são apresentados no mapa. Como é que fazemos essa alteração com base em camadas, né? Nós fizemos a dimensão que pode-se fazer e vamos fazer aqui a demonstração e mostrar como é que nós podemos trabalhar com camadas no mapa. Então, para fazer alteração das camadas, nós iremos clicar neste ícone, onde estou a fazer aqui o círculo concursor, no canto superior direito tem um ícone, então se nós clicamos neste ícone, ele vai abrir esta janela, este painel, em que mostra aqui como o título camadas do mapa, ok? O primeiro que nós podemos fazer é alterar, temos aqui duas opções para a camada base, que é o que vem por debaixo, né? Do mapa. Então, nós podemos mudar aqui para visualizar em forma de satélite, ok? Ele imediatamente altera aquilo que é a camada base do mapa, ok? Volto a clicar aqui no ícone de camadas e devolvo a camada que estava configurada de forma padrão. Então, tem esta possibilidade de fazer alteração daquilo que é a camada base do nosso mapa, ok? Então, vou deixar aqui só para avançar a visualização em forma de satélite, a camada base e logo abaixo nós temos aqui um conjunto de opções, o que é que nós queremos, pretendemos usar no nosso mapa. Então, neste momento nós estamos apenas a ver aquilo que são as localizações e as coordenadas das nossas entidades, ou seja, dos nossos contactos, ok? Então, no mapa ele nos apresenta apenas a localização dos nossos contactos, ok? Então, nós podemos acrescentar informação ao mapa, podemos fazer alteração daquilo que nós pretendemos realizar no mapa e da forma como nós podemos fazer essa visualização. Vou fazer aqui a alteração para, vou selecionar aqui nesta última opção para mostrar a camada de mapa de calor, ok? Em vez de mostrar em forma de coordenadas, eu vou colocar aqui para selecionar, mostrar a camada do mapa de calor e vou aplicar ao meu mapa. Então, neste momento nós não temos a informação das coordenadas de cada um dos registros, mas temos aqui uma outra forma de visualizar que tem a ver com a densidade, o número de contatos, a forma como os contatos estão dispersos. Então, quanto mais próximos um dos outros estiver, então mais avermelhado aparece. Então, isso é uma forma que nós podemos ver quais são as zonas que temos mais entidades rastreadas, existem as zonas com uma cor mais clara, neste caso azul, um azul mais claro. Então, são as zonas menos densas, ou seja, que temos menos registros, e as zonas mais assim avermelhadas são as zonas em que temos uma maior densidade de registro. Então, à medida que nós fazemos um zoom alto, então conseguimos ver com mais clareza. Então, fazemos aqui a proximidade um zoom para ter um bocadinho mais de destaque. Então, é só mais uma forma que nós temos de visualizar aquilo que são os nossos dados que nós temos relativo aos contatos. Este é um exemplo específico do registro de contatos, mas isso aplica-se a qualquer outra situação, qualquer outro contexto. Ok? E, logo abaixo, neste caso, este é um país que nós temos aqui. Eu dou um exemplo que eu estou aqui em Moçambique, em Maputo. Então, se nós estamos a tratar de um caso, nós queremos, estamos no nosso país, nós temos aqui os nossos registros ao nosso redor e pretendemos ter aquilo que é a localização, nossa localização atual. Ok? Então, logo abaixo do ícone de camadas, logo abaixo tem este ícone que vai nos trazer a localização atual, onde nós nos encontramos no momento. Ok? Para o caso específico, ele vai puxar aqui para Maputo e nas proximidades não tem nenhum registro, porque os dados que nós temos aqui, os dados de treino, são de um outro país e eu fizer aqui o zoom out. Ele puxou aqui a localização atual, este ponto que nós temos aqui. Então, é a minha localização atual, que eu faço aqui o zoom out e desloco. Consigo ver aqui esta mancha que mostra onde que os registros estão localizados. Então, se forem a ver, é um bocadinho distante do ponto em que eu encontro, né? Deste ponto para o local onde os registros se encontram. Mas isso é útil se nós estamos, os registros estão numa mesma localização ou nas proximidades, que é para ver a que distância nós também nos encontramos destes pontos e podemos fazer uma comparação, alguma comparação, dependendo do que é o contexto em que isto é aplicado. Até este ponto, alguma questão, algum ponto que escapou? David, não sei se temos questões no Slack. Não, não, Fernando, está tudo tranquilo, eu te acordo com o que estás. Então, talvez, sim, para os colegas, este momento, como havia feito menção, nós temos aqui tempo, pelo menos uns dez minutos, cinco minutos, dez ou não, cinco minutinhos, para os colegas que já tiverem feito o login, que não tiverem, só seguirem as instruções, no Slack, para que façam o login e tentem exercitar para ver se conseguem encontrar também esta lista dos contactos, conseguem visualizar os registros no mapa, conseguem também fazer alteração das camadas. Então, só para, talvez, uns cinco minutos, não sei se é tempo suficiente, acredito que sim. Se os colegas tiverem, então, vou dar aqui espaço de uns cinco minutos, que é para que os colegas também possamos avançar de forma conjunta e não só acompanhar aqui a demonstração. A Elísio levantou a mão. A Elísio levantou a mão. Obrigado. Em primeiro lugar, para abenizar a apresentação que foi feita até aqui, foi muito explícita. Eu pude até fazer um acompanhamento, porque já tinha feito a instalação muito nova e segui todos os espaços, mas somente o único, o último, este que permite identificar a minha localização. Por baixo da camada tem aquele símbolo de localização. Sim. Quando eu clico, ele não dá a minha posição, mas leva-me para a Cambódia. Então, estou aqui a tentar, mas eu simplesmente não consigo aceder a minha localização. É o único inconveniente que teve. Ok. Obrigado, Elísio. Antes de solicitar aqui a sua localização atual, tivemos que certificar que o nosso dispositivo, nós ativamos aqui a localização. Nós temos que permitir que a nossa localização seja encontrada. Não sei se já está aí configurado, mas acho que todos os dispositivos Android seguem a mesma linhagem. Então, na barra aqui de notificações, nós é só arrastar. Eu arrasto aqui e ele tem aqui este ícone de localização. Então, isto tem que estar ativo, se eu desativo, só garantir que está ativo, assim o sistema tem como puxar e buscar a sua localização. Ok, está bem. Obrigado. Na verdade, quando eu fiz a instalação, quando eu mexi na localização, ele pediu, eu coloquei a opção de dar a localização somente quando eu estiver a usar a aplicação. Mas só que estou a usar a aplicação e ele não ativou. Então, se olhar, houve um pequeno problema técnico e depois não permitiu. Mas já está ativo. Obrigado. Ok, está certo. Mais alguma questão? A Boa, pode falar. Sim, boa tarde. Boa, boa tarde. Primeiro desculpa, já acabei entrando um pouco tarde, estava com um problema de conexão e não pude acompanhar exatamente a apresentação como tal. Encontrei já no fim deste ponto da apresentação do mapa. E o outro aspecto é que a versão que eu tenho no meu dispositivo é a versão 2.5.1 e ele dá muitos erros. Então, há alguns procedimentos que não é possível fazer com essa versão. Na verdade, eu tinha a versão 2.3.1 instalada, só que quando fui fazer a atualização de alguns aplicativos, incluindo do próprio DHS-2, ele atualizou para 2.5.1. E penso, não sei, a minha leiga observação é que esse 2.5 tem muitos erros. E alguns procedimentos... Sim? Ok, é para falar, desculpa. E alguns procedimentos, mesmo com esta versão 2.5.1, não consigo fazer. Ok, ok. Acho que é algo a verificar, mas para, por exemplo, específico, acho que a versão que vou usar é 2.5, acho que é a última estável. Mas não tem como confirmar agora. Mas, se tiver como solicitar ou baixar a versão 2.5, talvez os colegas podem partilhar no Slack um link que vai com a versão 2.5, não a 2.5.1. E talvez experimentar aí, se os erros persistem, e caso o caso persistam, talvez entrar em contato para nós podermos lhes alzar e acompanhar melhor. Sim, desde ontem que eu tento executar alguns procedimentos nesta versão que ele não admite, não aceita. Talvez, talvez para já baixar a versão 2.5 ou talvez a 2.3.1 e simular aqui o que nós estamos a fazer. Está bem, está bem. Obrigado. Então, as demais, temos aqui a Maria Georgina. Boa tarde a todos, muito obrigada. Obrigada. Primeiro, agradecer e parabenizar pela apresentação. Foi muito boa, calma, serena. Mas eu estou acompanhando, provavelmente seja os modelos dos androides. Porque não sei, eu apresento as pessoas, mas no meio não vem. E, por outro lado, quando eu clico para mostrar as camadas, ao mudar as camadas, ele me diz que essas pessoas que estão aqui não têm registro. Não têm registro, não. Não têm coordenadas. Por isso é que não aparece, deve ser por isso. Só para confirmar, o programa que selecionou é registro de contatos? É mesmo esse, sim, sim. Registro de contatos? É mesmo, exato, registro de contatos e acompanhamento. Tem 166 pessoas? Não, tem muito menos. Ok, então talvez... Neste que eu tenho, olha, só tem 9 pessoas. Ok, talvez, talvez algo a ver com o seu usuário. Talvez colocar aí no Slack qual é o utilizador e o colega pode ajudar. Ok. Perfeito. Obrigada. Alô. Alô, colega Inácio. Alô. O colega Fernando, não sei se você consegue me ouvir. Alô. É, eu tô ouvindo, sei se você consegue me ouvir. Ah, consigo, consigo sim. Ah, eu no meu Android já havia instalado o DHS, aliás o TrackCapture, só que quando introduzo as credenciais ele tá dar erro. As credenciais do Coz, do... que fui me partilhado. Ok, talvez Seguir o mesmo procedimento Se tiver algum problema com o usador Usar o Slack Tá bom, obrigado Alô? Boa tarde Boa tarde, senhor Nelson Sim, sim Eu queria colocar Uma questão relacionada A apresentação do mapa A partir do mapa Será que não é possível Colocarmos a legenda? Alô? Sim, sim Estamos a anotar as questões Só podemos responder mais algumas Então Sim, e outra coisa Parece que da maneira como estavam a explicar Usando Usando Os dados individuais Parece que a partir deste mapa Também nós podemos filtrar os dados Não sei se Se não estou bem posicionado Mas eu estava a tentar aqui Parece que É possível Filtrar os dados Ou filtrar As unidades organizacionais Muito obrigado Não Ah, então Isso é uma questão, não é? Senhor Nelson Quer saber se é possível Filtrar os dados E também se é possível Incluir legenda no mapa Tem a mão da doutora Jorgina Não sei se tem alguma questão Ou foi aquela questão anterior Ok Senhor Jay Pode colocar a questão Ok Muito boa tarde Boa tarde Eu gostaria de saber Se é possível No meio dessas 160 pessoas Se eu consigo localizar apenas Uma pessoa específica Não sei se entender É possível Identificar apenas Apenas uma pessoa Sim Imaginemos que tem Tanta pessoa Toda essa 160 Quero localizar O João Apenas no mapa Se é possível isso Ok Ok Obrigada Acho que anotamos as questões Ok Obrigado Obrigada Acho que essas eram as últimas questões Visto o tempo Que foi dado Na cada 5 minutos De exercitação Fernando Acho que podes responder As questões Tem duas questões Do senhor Nelson Sobre os filtros E sobre a legenda E tem alguma questão Do senhor Jay Também relacionada Aos filtros Ok Fernando Ok Obrigado Sheila Só que devolver a tela Ok Em relação A questão A primeira questão Que foi colocada Sobre Se é possível Filtrar Por unidade organizacional Sim Como eu já havia feito menção Nós temos aqui Duas formas De visualizar os registros Né Nós olhamos para aqui Temos aqui Em forma de lista Mas os registros Mas mesmo os registros Nós podemos visualizar Em forma de mapa Ok Então Isto para dizer que Todas as opções Que são aplicáveis A visualizar os registros A visualizar os registros A visualização por lista E por unidade organizar os registros Em relação As legendas Para este caso Específico Em que nós estamos A fazer Aqui O rastreio Em entidades Né Nós estamos aqui A fazer Nós estamos a olhar Neste caso Para indicadores Específicos Ou seja Valores Específicos Então Não temos aqui A legenda Que diz A partir deste valor Esta cor Significa isto Então Nós temos aqui A localização Das entidades Ou seja Das pessoas Dos contactos E nós podemos fazer Essa visualização De forma individual Então Para 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 Este caso Específico No Android Não existe Legenda Pois não existem Estes valores Estão a ser representados Estamos a visualizar As entidades Não valores Dos Ou seja Por exemplo E Daria exemplo De idade Ou Um outro indicador Que possa ser associado Então Como estamos a ver As entidades Não são Então não está relacionado Com os eventos São as entidades Os casos As pessoas Os contatos Então não temos Esta Esta legenda Que é para ser mostrado Acredito que era Essa questão Sobre a legenda Se existe uma legenda Que mostra A cor X Intervalo X Esta cor Ela é Então aqui Não estão a ser Apresentados os indicadores Não estão a ser Apresentados os valores Propramente ditos São captados Estão a ser apresentadas As localizações Dos registros Ou seja Onde foram inscritos Os nossos Contatos Em relação Logo aqui em cima Do uso Do uso do carrossel Então Para esse caso específico Acho que tenho aqui Dois registros Apenas Então são dois carros Que eu tenho Aqui no sistema Então Posso fazer aqui Carrossel Puxa para um Quando volta Ele traz Outro carros Na lista Então acho que Eram essas questões Não sei se Se for clara A questão Pelo silêncio Acho que as questões Foram claras Também tem aqui Alguma sinalização Acho que também Já tivemos tempo Para exercitar Eu acho que podemos Perseguir Ok Ok Então nós podemos Avançar Acredito que tiveram Tempo suficiente Para entrar E simular Ainda no mesmo programa Nós podemos entrar No programa De registro Contatos E acompanhamento Selecionamos aqui O programa E podemos selecionar Aqui Forma de exemplo Qualquer um Dos registros Que nós temos Então este É o dashboard Em que nós temos Aqui os detalhes Da inscrição Detalhes Do contato E como a sela Já havia Fido Menção Temos aqui Na parte Debaixo A parte inferior Da tela Algumas Abas Ok Algumas Abas Nós temos Aqui No final Nós temos Aqui uma aba Para adicionar notas E antes Nós temos Aqui também Uma aba Que é referente A relacionamentos Ou seja Este contato Aqui é outro Contra-se relacionado E temos aqui Também A informação Do Do A aba Do analytics Ou seja Onde apresentam-se aqui Alguns Alguns indicadores Alguma informação Referente Referente Ao paciente Que estão Ok Deixa só Este não tem Informação Então deixa aqui Selecionar Um outro Registo Então voltando Aqui Deixa só Acho que tem um Filtro aqui Aplicado Deixa só Verificar Aqui um Aspeto Ok Aspeto Legenda Adriana Zanotto 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 E tem outras opções Legenda Adriana Zanotto 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 Tem um outro intervalo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto